Só faltam duas, duas semanas para a gente saber quem vai ganhar este Renault Kwid da promoção Você é de casa do Clube de Vantagens, olha que carro bonito, o SOV dos compactos pode ser seu O sorteio será dia 30 de novembro e para participar inscreva-se no Clube de Vantagens Nas compras acima de R$ 70, você recebe um cupom e quanto mais cupons você tiver, mais chances tem de ganhar Você vai para a casa de Renault Kwid, novinho, hein? Para você, do Ponto Novo Supermercados Já pensou em ganhar um carro zero? É este aqui, Renault Kwid, pode ser seu Ponto Novo Supermercados, 27 anos, onde é gostoso comprar, vem para cá!